Olá turminha do segundo ano, estamos aqui para mais uma recriação, né? Dessa vez estamos trabalhando jogos perceptivos, tá? Eu venho sugerindo atividades para vocês, atividades simples que vocês tenham em casa, algum joguinho, vai servir como a frequência aqui da nossa recriação, mas também eu preciso fazer algo prático, algo com movimento, né? Para estimular vocês que o nosso objetivo aqui, o objetivo da escola em relação à recriação é esse, né? Nós nos mantermos ativos, praticando, né? Fazendo nossas práticas corporais, beleza? Então, aqui nós temos sugestões de atividades que dão uma movimentação maior ao corpo, mas não impede que você faça o seu registro jogando um quebra-cabeça, jogando o joguinho da memória, jogando o dama, tá ok? Jogando o dominó, né? Tudo isso faz parte desse conteúdo dos jogos perceptivos, né? Trabalhar a inteligência, sua atenção, a percepção, né? O quanto nós estamos atentos, o quanto nós somos observadores, no sentido de ser esperto, de ser atento, né? Não no sentido de ser curioso, de querer saber de tudo, né? De querer, de não popular, né? De ficar xeretando as coisas, não é isso. É em relação à percepção, a você ter aquela noção, né? De que algo está diferente, de que algo é de uma cor, você tem que assimilar naquela cor, uma sequência numérica, que tudo isso aí ajuda nos outros componentes curriculares, certo? Mas aqui a gente tem aí essa dinâmica de dar uma movimentação maior. Então, nós vamos fazer a nossa parte prática, iniciar aqui com o aquecimento, né? Com um exercício bem simples, que vocês já estão cansados de saber, que vocês devem... Uma sugestão é que vocês coloquem, né? Esse tipo de atividade no seu dia a dia, né? Quinze minutinhos, vinte minutinhos, até trinta. Dá certo aí pra nós, né? Dar uma pedalada, uma corridinha, uma caminhada, brincar com alguém aí na sua casa, ou em um ambiente que você tenha aquele distanciamento de outras pessoas, porque afinal nós ainda estamos vivendo, né? Ainda estamos na pandemia ainda, né? Então, nós precisamos ter essa proteção, de nos cuidar, nos proteger e não deixar a atividade física de lado, né? Então, vamos fazer aqui o nosso aquecimento. Você pode fazer paradinho aqui, né? Tendo aí esse contato com a tia Rosa. Como você pode pegar no percurso da sua casa, sem deixar também da gente ter esse contato. Então, a gente inicia com a corridinha, certo? Você pode fazer, né? Com essa movimentação aqui que eu estou dizendo. Você pode fazer paradinho, tá bom? Contando de 1 até 10, já dá certo. Já dá pra ficar ofegante. Por isso, gente, que é bem simples fazer a nossa recreação. Não leva tanto tempo. Às vezes é porque a gente precisa dizer uma coisa a você, de passar uma mensagem, orientar, né? Matar aqui a saudade, conversar um pouco, né? Mas a prática mesmo é uma coisa bem objetiva e simples pra nós, né? Então, fizemos a corridinha. Agora, outra variação seria levantar mais o calcanhar aqui, ó. Certo? Você pode fazer isso na movimentação. Pode fazer isso de paradinho. Outra variação é levantando o joelho, né? Você pode ir de um pra outro. E você pode fazer o mesmo exercício paradinho, tá? Você pode fazer também, fazendo sua contagem até 10, o polichinelo em movimento aqui, em locomoção, né? Como também você pode fazer paradinho, certo? Outra variação, pra concluir, é o afastamento lateral. Você pode fazer, mesmo jeito, usando o espaço que você queira, você pode também fazer paradinho aqui comigo, só pulando aqui, ó, de um lado, corpo, certo? Cada exercício desse, cada movimentação, cada variação, você pode contar até 10, tá? Tia Rosa, eu consigo mais de 10, então faça. Mas respeitando o seu limite, com a sua garrafinha de água, se hidratando, que é bem importante, tá? Então, nós vamos aqui pra nossa parte prática, tá? Primeiro, nós vamos usar só essas pecinhas do tapete, tá? Só essas três pecinhas. Esses cones são pra a segunda atividade, tá certo? Na aula passada, nós utilizamos os números, né? Nós utilizamos os números de 1 a 5, pra você ir, se direcionar ao número que foi dito pra você. Também utilizamos pontinhas, né? De adição, de subtração, onde você tinha que tocar, né? Correr até lá o resultado da sua continha. E hoje, nós vamos usar mais as cores, mas você também pode usar os números, se você quiser, certo? Então, você pode colocar uma sequência numérica de 1 a 3, de 1 a 5, da sua forma que você preferir, né? Claro que quanto mais números, mais desafiador vai ser, né? Mais difícil vai ficar, mais desafiador vai ser. E eu sei que vocês gostam muito de um desafio, né? De ultrapassar, ultrapassar aí os seus obstáculos, né? Porque são uma turma aí bem legal em relação a querer mais, né? A querer conseguir além. Então, aqui, bem simples, com três cores. Eu poderia ter outras cores aqui do tapete, mas nós vamos utilizar essas três, tá? Como é que eu vou trabalhar a percepção? Alguém vai me dizer uma sequência de cores e eu vou pular nelas. Ou vou pular de pé junto ou de um pé só. Você vai decidir aí, ou você faz uma partida com os pés juntos, uma partida com o pé direito, uma partida com o pé esquerdo, né? Mas respeitando aquela sequência, tá certo? Então, vamos dizer, né, que o meu comando aqui foi saltar na cor vermelha. Aí eu pego, ó, eu salto na cor vermelha e volto para o meu lugar, certo? O próximo comando foi a cor verde. Aí eu salto lá no verde e volto para o meu lugar. O próximo comando já vai utilizar duas cores, amarelo e vermelho. Então, eu salto. Eu saltei no amarelo, saltei no vermelho, volto para o meu lugar. O próximo comando foi verde e amarelo. Aí eu salto no verde, salto no amarelo e volto para o meu lugar. Já hoje o comando foi verde e amarelo. Eu posso pisar com o mesmo amarelo e depois no verde? Aí que está o nosso desafio, né? De você seguir a orientação corretamente. Tá certo? Então, você vai saltar na sequência que foi indicada. Aí a pessoa que está dando comando para você vai dificultar, né? Vai dificultar. Eu comecei o quê? Uma cor. Depois eu acrescentei duas cores, né? E agora pode ser três cores. Amarelo, vermelho e verde. Amarelo, vermelho e verde. Eu já tive um desafio maior, né? De saltar de um ponto para outro. Vermelho, amarelo e verde. Vermelho, amarelo e verde. Certo? Então, isso aí eu posso estar fazendo com os pés juntinhos, com o pé só, né? Mas o mais importante é o quê? Seguir a orientação corretamente. Já hoje, se eu estiver usando números, do mesmo jeito. O comando vai ser o quê? Número 2. Você vai lá, salta onde está o número 2. A sequência, 3, 4, 5. Aí você salta. 3, 4, 5. Se estiver pertinho, né? Onde tiver o número, você vai saltar. Certo? E você pode fazer isso só com os números aqui à sua frente. As cores que você for utilizar. Tá certo? Já vai dar uma movimentação bem legal. Depende da pessoa que vai dar o comando para você. Beleza? Então, saltar na sequência, correta, né? É a nossa primeira sugestão de atividade prática. Essa aqui dos cones, nós podemos assimilar com o joguinho da memória, né? Eu vou memorizar a sequência. Aqui eu tenho cinco cores. Eu poderia colocar apenas três para facilitar, tá? Mas eu vou tentar memorizar as cinco cores. E eu vou organizar aqueles cones, esses cones que estão aqui atrás, né? Na sequência, correta. Mas eu não vou poder ficar vendo esse, né? Eu vou olhar agora. Eu vou olhar agora. Eu vou tentar memorizar. E vou colocar relacionado. Certo? Vou colocar relacionado. Do mesmo jeito que você vai fazer aí na sua casa, né? Você vai organizar alguns objetos, né? Em posições aí diferentes. E você vai pegar um objeto igual ou na mesma cor, né? E vai assimilar, né? Sem olhar. Eu não vou pegar, correr e vir trazer aqui, né? Eu já vou estar vendo a sequência toda. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar memorizar a sequência. E vou arrumar ali atrás. Sem olhar mais para cá. Certo? Enquanto eu estou falando aí com vocês, estou tentando memorizar aqui a sequência das cores, né? Estou tentando memorizar para ver se eu vou acertar. Porque eu não vou mais ficar olhando para cá. Legal? Então, eu vou ficar aqui, né? Um pouquinho. Sem olhar para vocês agora. Porque eu não preciso memorizar. E organizar as cores. Como é no joguinho da memória. Simulando o joguinho da memória. Está certo? Então, a última olhada aqui. Para ver se eu acerto, né? Não vou garantir que eu vou acertar. E vou tentar organizar. Vixe! Não posso olhar mais, né, gente? Então, gente, eu passei um tempinho conversando com vocês, tentando memorizar, né? Eu pensei que eu tivesse errado, mas eu acertei direitinho, ó. Pensei, ah, antes que eu tivesse errado aqui, que eu tenho que falar com vocês, né? A gente acaba tirando a atenção um pouco. Mas eu deixei bem certinho. Coloquei, né? Relacionei. Cada cor que é igual. Cada cor que é igual. Você pode estar substituindo aí por outros objetos. Certo? E trabalhar a percepção. Então, tia Rosa, eu não tenho tantas cores assim. Não tenho tanto objeto para relacionar. Então, jogue dano. Jogue um quebra-cabeça. Jogue um joguinho da memória na mesinha. Certo? Tudo é válido para trabalhar a nossa percepção. Legal? Então, atividade simples. Vocês vão realizar, que eu sei. Certo? Está toda vez a informação aqui do bebê, né? Dessa vez é um menino. Tia Rosa já tem uma meninazinha. E agora vem um menino. Com saúde, se Deus quiser. E, gente, eu desejo a vocês muita paz, muita saúde, muita proteção de Deus. Alegria, né? Que vocês aí que são crianças, seja um motivo de alegria na família de vocês. Vocês representem a presença de Deus, né? Seja um motivo de união e de felicidade. Então, um beijo para vocês. Um abraço bem carinhoso. Tchau e até a próxima.